Quando tu pega pra pregar aleatório assim, a queima-roupa, normalmente as que eu falo Caraca, mano, tu pregou pra caraca, ó Não, foi o melhor, isso aí é definição, a queima-roupa Fala, galera, seguinte, estamos começando aqui nosso podcast da Groove Online E seguinte, hoje nós temos uma convidada aqui super especial Mano, líder, vai ser mãe, já é mãe, né? Vai ser mãe, já é mãe Escritora, cantora, teóloga, tá ferro, velho, carteirada pesada E estamos iniciando aqui o podcast com a participação da nossa amiga e irmã Carol Braga E eu já começo aqui, já rasga na seda, a Carol, assim, eu conheço a Carol de 200 anos Eu vou chorar E é normal falar assim, quer conhecer uma pessoa? Come 10 quilos de sal Para nós comemos uma tonelada 10 quilos de sal, não sei, mas cachorro quente estrogonofe nas igrejas Já foi muito E é isso, com vocês, Carol Braga, não tá fazendo propaganda aí da marca aí Não, sem propaganda, se quiser Ninguém sabe o que que é E é isso, Carol, um prazer ter você aqui Ah, amigo, prazer meu E explicando para a galera como que vai funcionar o podcast Ele vai ter alguns temas, certo? Então vai ser um podcast extenso Para a gente conseguir trazer a Carol várias vezes Por causa que hoje tem muita novidade Hoje tem Muita coisa, tem lançamento, vamos falar de lançamento Livro, como que tá sendo a gravidez Liderando o jovem, a correria, como que acontece E é isso, eu quero primeiro que você se apresente Eu já... Já me apresentou Mas... Que apresentação? Que isso, já era, por causa de ideia Na época eu ia dar os pentecostes Nó, muito tempo E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer estar aqui hoje com meu amigo querido Que eu amo tanto, né, gente? Esse baterista do nosso coração E aí, Fih? Que legal esse podcast É legal Carol, primeira coisa A gente inicia com uma pergunta Manda Bem simples Você, como você tá grávida Se você, olhando no espelho Tem uma lenda que fala que Se a grávida deixar de comer uma coisa A criança nasce com a cara O que que tua mãe deixou de comer Pra que tu nascesse desse jeito? Tá Nossa, já começou Ai, cara, não sei Que alimento você fala assim Caraca, minha mãe deixou de... Ah, eu não sei Mas eu sei o que ela comeu muito Cachorro-quente Cachorro-quente Não, e engraçado é que Ela tinha muito desejo De cachorro-quente Na gravidez E era de um lugar específico No Gama Eu morava no Gama Não tinha não Ai, mas eu morava no Gama Maria Gasolini aqui na Ceilanja Andar 40, caiu pra comer um dog Tu anda 200 de goeira Verdade, goeira não tem dog A gente vem pra cá comer Ai, acho que eu vou derrubar essa parada aqui Não, mas enfim Ai, ela tinha desejo na gravidez E ela só queria aquele cachorro-quente Ai meu pai, tipo, às vezes de madrugada Tinha que ir lá buscar o cachorro-quente Mano, até hoje Eu como o cachorro-quente no mesmo lugar Tipo assim É o meu favorito, pô É o meu favorito E tu teve algum desejo já específico assim De falar, mano, eu tô com um desejo disso aqui Essas coisas aleatórias O pessoal quer comer terra Não, essas assim não Mas tipo terra, tijolo, né Não tive não Mas eu tive desejo de comer tiramisu um dia Tiramisu, o que que é isso? Tiramisu é uma sobremesa italiana Eu jurava que era um peixe Na minha cabeça é um peixe e tal Tiramisu é uma sobremesa italiana É com queijo mascarpone Com cacau E engraçado que nunca rola um desejo barato Eu tô com vontade de comer um pouco ovo Ovo cozido, sem sal Não, nada Não, pô, eu tive vontade de comer tiramisu, lasanha Aí eu comi a lasanha esses dias A gente foi atrás de uma lasanha em Goiânia Aí passei mal, mal E como que tá sendo esse lance de Esse novo tempo, entre aspas, né Porque já tem um tempo um pouco longo Em Goiânia, liderando jovens Participando da family E agora a gravidez Como que você tá conseguindo conciliar Como que tá sendo nessa Então Assim, é um desafio De verdade, é um desafio Porque Passam muitas coisas na cabeça De uma mulher que é muito ativa Assim, né Igual a gente A gente é muito ativo Eu sempre fui muito ativa Em tudo, né Aí passa várias coisas na sua cabeça Você fala Nossa, vai parar minha vida Nossa, vai atrapalhar Mas na verdade A criança, ela não vem pra atrapalhar Ela vem pra somar Ela O Senhor Ele sempre Nos entrega bênçãos E filho é bênção, né A palavra diz que O filho são heranças do Senhor Bênçãos do Senhor Então A primeira coisa É essa ressignificação Do De que não vai atrapalhar De que Claro que algumas coisas Vão ser ajustadas É um momento de desafio Como eu sou mãe de primeira viagem, né Então, tipo assim São muitas coisas Você tá descobrindo Muitas coisas em você agora São coisas novas Muitas coisas na sua cabeça Algumas coisas Você vai ter que parar E tudo mais Então Eu até comento, né Que o começo da minha gravidez Foi bem desafiador Pra gente Poder alinhar Todo esse trabalho Essa atividade Esse Esse trabalho mesmo Na casa do Senhor Cuidando de jovens Até administrar Mais As ministrações É desafiador, sabe A gente Tá Amor, velho Tu tem que ficar parado É mesmo É igual na aula Mano É igual eu dando aula Eu dando aula Eu gravando a minha aula O Caio fica saindo o tempo todo Eu fico nervosa E o cérebro trabalhando E trabalhando Só que a aula Eu não posso parar Mas eu fico voltando No assunto Aí os alunos Vai, Carol Ah, tá Feio Eu fico muito perdida Voltou Sabe o estal? Não, não sei Mas então É um momento Então É um momento muito desafiador Pra gente poder Conciliar todas as coisas E entender Que a criança Ela é bênção Ela não vai atrapalhar Não vai faltar dinheiro Isso nunca passou Pela minha cabeça Mas a questão de Ah, vai ser um peso Não é um peso Não é um fardo É uma bênção E que só vai agregar É interessante Que o meu pastor Ele falou assim Pra gente Quando o Senhor Quer te abençoar Ele te dá filhos Então A gente entende Que é um momento De bênção Nada Nada vai ficar faltando Vai estar tudo encaixado Tudo Quando a gente está No centro da vontade De Deus Tudo coopera Pro nosso bem E é isso A criança Ela é uma bênção Vai só somar Algumas coisas Já estão sendo ajustadas A gente já não está Viajando de carro Pra muito longe Porque meu pai Está ficando muito inchado Mas assim São coisas ajustáveis E vai ser Vai ser Vai ser um tempo De bênção E só pra complementar Essa parte do filho A gente Você sabe A gente anda muito junto E você sabe Que o nosso desejo É de trazer reforma Avivamento A gente está sempre trazendo Essas palavras De renovo De fogo do espírito De purificação De santificação De arrependimento E a maneira correta Da gente Instituir Um avivamento Sustentável É se casando E tendo filhos Porque Quando você realmente Tem isso no seu coração Isso foi muito forte No meu coração Espírito falando Comigo Nesse tempo De gestação Gerando Que Agora nós vamos fazer Parte mesmo Do avivamento Quando você casa E você tem filhos Que deideira Você está fazendo Parte do avivamento Sustentável Porque você está gerando Um ser humano Para a sociedade E um ser humano Para Deus E isso faz parte Eu sinto que A partir do momento Que eu casei Mudou Tudo Virou uma chave Ministerial Mesmo Tudo tem Andado de uma forma Muito rápida Até as vezes Eu fico assim Caraca Está acontecendo isso mesmo Então É uma doideira mesmo É uma aceleração Espiritual É projeto de Deus Qual é o projeto de Deus? Família E como é que você Trabalha na sociedade? Família Começa onde? Dentro de casa Pai, mãe E neném Você está Gerando Um ser humano Você está Trazendo um modelo Do céu para a terra Que é o casamento Que é quando você Trata a sua esposa bem Que é quando você Cumpre o seu papel de homem Quando a sua esposa Cumpre o papel de esposa E quando a criança Observa isso E cresce Com aqueles princípios E valores Que ela Observou em você Então Você gera Um bom ser humano E um Uma pessoa para Deus Uma pessoa para Deus Então isso é Avivamento sustentável Meu avô morreu Há o que? Quando eu tinha dois anos Há uns 28 anos atrás Mas meu avô gerou Meu pai Que me fez ver Um exemplo de marido Me fez ver Um exemplo de homem da casa Minha mãe O casamento deles E aí eu cresci Hoje Eu tenho uma referência De casamento E o Caio A gente Casamento não é fácil Mas a gente se ajusta De acordo com a palavra de Deus E agora a gente tem um filho O que que é isso? Avivamento sustentável Não parou no meu avô Amém Veio meu pai Meu pai é um grande pastor E nós aqui hoje Louco Trabalhando pra Jesus Em tudo que a gente pode E meu filho Cara E uma doideira que eu vejo Você falando Tudo isso hoje Toda essa construção Teve um momento Numa das viagens Que a gente fez Que você comentou E ficou muito na minha cabeça Que Tu fala que A tua goela é tipo É pequena É pequena E era improvável De tu cantar E eu ficava tipo assim Caraca mano Improvável E Deus Ele normalmente faz isso Pra mostrar que realmente Não é porque a gente é bom Não é na força do nosso braço É porque ele realmente Tem algo Como que é isso? O que que A sua goela é? Ela mostrou Não é sacanagem Ó Não, mas é verdade Eu tô rindo disso Mas Eu tenho Eu nem sei como é que fala É tipo uma deficiência palatal Assim Porque Quanto maior o espaço Que você tem Na 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 Sua cavidade bucal Não sei nem se é assim que fala Mas quanto mais espaço você tem Segura um pouquinho Que ela tem TDAH É Não, mas A câmera A câmera não Tá de boa? Ah, então Eu tenho tipo assim Se você estiver conversando Caio sai Nica na aí Ah, entendi Entendi Vou ficar agoniado Mas câmera não Tá de boa? Tá de boa Agora É ruim, né Mas Mas O que que é isso? Quanto mais Maior o espaço que você tem Pra cantar Depois você percebe A Midianima Ela tem um espaço Muito maravilhoso Cantores que geralmente Você consegue enxergar A goela, né Que é a Úvula Cientificamente falando Eu não entendo nada, gente Mas que A goela, né Quanto mais você enxerga ela Mais espaço Então Maior é a sua técnica Maior É A projeção A projeção Você vai colocar ela mais certinho Eu não tenho esse espaço Meu espaço é quase mínimo Eu lembro que tu abre a boca Mas o senhor fala Parece a boca de um sapo Não tem Não dá pra ver, mano Mas é um milagre É isso É improvável Eu não largo o meu fono Porque isso ocasiona o que? Sempre uma rouquidão Mas, cara De todos os problemas vocais Eu só tenho Assim Uma fenda Que eu vou lá Eu vivo no fono Porque Por causa disso Até eu fazer Eu vou ter que esperar, né Ter a criança Pra poder fazer a cirurgia Pra aumentar Quase falou o sexo aí Tem o É porque eu não sei, né Quanto que você vai divulgar Porque eu vou divulgar Não sei Não Calma aí Tu vai divulgar quando? Não sei Tô bem Acho que vou divulgar Sem ano que vem Então não Tu me contando daqui a pouco Tá bom Tá bom Aí, enfim Aí depois que eu tiver, né Aí eu vou fazer cirurgia Pra aumentar aqui o espaço Tem que fazer Porque senão No futuro eu posso Tipo assim Ter problemas com sono Ter problemas com refluxo Então, enfim Mal, tô separada Aí tem que aumentar e tal O que que eu tava falando mesmo? Tava falando disso Disso, né Que era improvável Não E era Tipo assim É improvável Então, de todos os problemas Que eu poderia ter Vocalmente falando Eu tenho, tipo assim Uma fenda Que abre de vez em quando Assim Por causa que Fenda é o que, gente? Fenda é tipo um espaço Na sua corda vocal, né Entendi Porque ela tem que Ela tem que tá Sempre pregadinha Sim Aí, às vezes, a fenda Ela é uma aberturinha Sim Que passa a Soprosidade e tudo mais Entendi Aí, às vezes Por causa disso O que acontece? Como eu não tenho muito espaço Às vezes, eu forço Aqui Entendi Porque aí É o meu corpo Encontrando um mecanismo Pra emitir som Entendi Então, é muito esforço Eu tô sempre tensa Fica até pra falar Não é? Entendi E Carol Mudando um pouco de assunto Você já tem vários Livros escritos Só que como e-book Agora tem um livro físico E teve um bem específico Que eu li Eu falei Caio, me manda isso aqui Pelo amor de Deus Tem que mandar pro pessoal Que é sobre louvor, né? E eu acho muito interessante Que você não trabalha Só louvor Só chega e canta Não Tem todo um entendimento, né? Pra que você venha fazer Pra que você venha Conseguir se expressar Da melhor forma Enfim Trazer a adoração à igreja E eu queria que você falasse Um pouco disso Que você pense E até um conselho Pra quem é ministro de louvor Quem canta Quem é músico, né? Quem quer entrar nisso Quem já tá E quer evoluir E aí eu só levanto a bola E que vira Então É Eu sempre gosto De fazer uma pergunta Pra mim mesma Assim Em tudo que eu vou fazer Por que eu tô fazendo isso? Porque às vezes a gente Igual eu falei no começo A gente tem muitas atividades E se a gente não entender O porquê que eu tô fazendo A gente cai no ativismo Fazer só por fazer Então O ativismo Fazer só por fazer Cansa Às vezes ele não tem propósito Só porque você não consegue Ficar parado Mas eu gosto sempre De gerar isso Esse senso de De noção De propósito Por que que você faz O que você faz? Sabe? E por isso que assim Quando eu vou falar Pra louvor O material que você pediu Eu sempre Trago a base Por que que você canta Na igreja? Por que que você toca Na igreja? Por que que você quer Um ministério? Por quê? Quando a gente Se faz essa pergunta A gente consegue Chegar na origem No propósito da coisa Então Eu preciso entender A origem da adoração Por que que eu adoro hoje? Por que que a gente Tem um microfone? Por que que a gente Tem música? Por que que a gente Tem instrumento? Por que que tem som? Por que que hoje Eu posso pular? Por que que hoje Eu posso levantar minhas mãos? Por que que hoje Hoje eu posso E aí eu gosto Dessa construção histórica Dessa narrativa Pra gerar senso Pra gerar propósito Pra Por exemplo A adoração Eu gosto sempre De contar a história A adoração Inclusive tem essa matéria No nosso curso de adoração A adoração na história É assim A adoração na história É o módulo 2 A adoração na história Porque você começa A entender a adoração Lá em Gênesis O homem cai E aí o homem Fica distante de Deus Só que aí A gente vê que O próprio Deus Cria caminhos Do homem Agora caído Se aproximar De um Deus santo E aí ele vai Narrando Toda essa história A construção Da adoração Ao longo da história Que aí O homem tem que trazer Agora Um sacrifício Tem que trazer um animal Derramamento de sangue E aí a gente Começa a ver A história da adoração Até chegar lá Nos levitas Que a gente não é levita É a tribo de Levi Que era separada Para adoração Então a gente vê Que os levitas Tinham as suas regras E é tão interessante Que tinha que ter A roupa certa Tinha que ter Os animais certos Não era qualquer animal Que eu podia oferecer Eu tinha que ter O horário O ritual Então Eu tinha várias Várias regras Para serem cumpridas E eu não podia entrar Quem podia Era só os levitas E nem todos os levitas Só o sumo sacerdote Podia entrar na presença De Deus No santo dos santos Já imaginou isso? Teve gente Que morreu Sem nunca saber O que é Entrar no santo dos santos Sem nunca saber O que é Entrar na presença De Deus Você está vendo O senso de responsabilidade? Mano Aí hoje eu tenho Jesus Que é O sacrifício final O derramamento De sangue final Que hoje me aproxima De Deus Que me santifica Que me dá acesso A Deus Pelo seu espírito Teve pessoas Que morreram Sem saber O que é isso Então eu gero Esse senso De 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 propósito Teve pessoas Que nunca conheceram Isso Isso é um privilégio Isso é uma graça De poder adorar De poder fazer parte Da adoração Porque a Bíblia diz Que o tabernáculo Construído na terra Foi uma cópia Do que era no céu Então fazer parte Daquilo É fazer parte De um plano divino Você está vendo Como a gente trazer A construção histórica Da adoração Te faz Te gera senso Te gera responsabilidade Consciência Que realmente você Onde você está entrando Exatamente Não é só chegar lá E cantar Porque senão a gente Banaliza Pega o repertório Pega o repertório Cara Quando você fala assim Gente Adoração acontece no céu Qual é a música do céu Para nós hoje Aí a gente escolhe Um repertório melhor Porque aí Você entende Que no céu Tem alguma coisa Acontecendo Intencionalmente Então você tenta Trazer isso para a terra Quando eu vou falar De repertório A gente fala Da música do céu Então Olha a consciência Aí você não fica Mais aleatório Você tem propósito Você é intencional Sabe Na sua forma de agir Você fala Olha O sacerdote Ele tinha que usar Uma roupa específica Hoje Essa roupa é o meu coração Tem que estar no meu coração Tem que estar Na minha mente Então assim Jesus quebrou as regras Os paradigmas Mas eu preciso entender A consciência Sabe Eram pessoas escolhidas O que a Bíblia fala Que hoje nós somos Sacerdócio Real Por quê? Era só sacerdote Que tinha esse privilégio De adoração E hoje Todos podem fazer parte Todos podem adorar Então assim Eu gosto de trazer Essa consciência bíblica Essa historicidade Porque te gera Tá vendo? De poucas palavras Ele já ficou Tipo assim Ele já tá aqui Ele tá aqui O HD já Ó no SSD O meu Mas gera Você não gera Uma importância Você fala Cara É muito além Do que só chegar E tocar Só chegar e fazer Só chegar e fazer É E onde surgiu a música? No tabernáculo de Davi Em Atos Se eu não me engano Capítulo 9 Fala Acho que Pedro Que fala Que ainda é desejo De Deus Reestabelecer O tabernáculo Caído de Davi Em Amoz O profeta Amoz Ele vai falar Que Deus vai restituir O tabernáculo de Davi Então O que que tinha No tabernáculo de Davi? Que o profeta Amoz Depois de tantos anos Depois de Davi Fala que Deus vai restituir E depois lá em Atos Os apóstolos relembram Essa profecia O que que tem No tabernáculo de Davi? O que que é que Deus Sente tanta saudade Do que aconteceu No tabernáculo de Davi? Eu não vou falar Vou deixar Pro curso Arrasta pra cima Arrasta pra cima E Carol Puxando o gancho De Desse lance de A importância De ter essa consciência E tal Agora você tá com Livro Deixa eu pegar aqui Licença Meu Deus Bravo demais Devocional Provérbios Sabedoria divina Disponível todo dia Sobre o que que é o livro E como que veio Essa inspiração De onde que veio? Cara Esse livro Ele é um livro Vivo Tipo assim Ele nasceu De uma prática familiar Ele nasceu realmente Dentro de casa Isso aí foi meu pai Que assim Marcou a nossa infância Adolescência Meu pai é pastor Igual eu tava falando No começo Um homem Meu pai é pastor Igual eu tava falando E aí O que que acontece Ele fazia culto doméstico Pastor da assembleia Tá todo mundo em casa Vamos desperdiçar tempo Vamos fazer culto Então eu tava indo Da harpa Cantava louvor Cantava um monte de coisa E aí é hora da palavra Vamos ler o que? Que dia é hoje? Ah hoje é dia 9? Provérbios capítulo 9 Vamos ler o provérbio do dia E foram tantos cultos domésticos Ao longo da infância Adolescência Que aquilo Ficou na minha cabeça Então Automaticamente Quando eu não tinha Uma direção Pra fazer um devocional Eu ah que dia é hoje? Ah dia 25 Provérbio 25 Então gerava um senso assim De Leitura bíblica De devocional Então a gente sempre meditava E meu pai ele também Tinha um negócio assim Ele ensinava a gente A fazer devocional Porque o devocional Ele é diferente do estudo bíblico Ele não é tão profundo Ele é mais Tipo assim O que que você entendeu Do versículo que você leu? O que que você entendeu Desse capítulo? Ele é mais uma interpretação Mais livre Com ensinamento Alguma lição Daquele Daquele texto E ainda mais provérbios Que é um livro assim Que não tem uma história Do começo ao fim Ele é direto Ele tem vários pontos Assim né Ao longo dos seus capítulos Então Meu pai sempre falava assim A gente lia o capítulo todo Cada um lia um né Lia um intercalados né Assim E aí Ele perguntava E aí O que que você entendeu Do capítulo? O que que te marcou? Então o livro Esse devocional Tem isso São as partes De provérbios Que me marcaram Ensinamentos mais chocantes De cada capítulo E eu comento Que massa Trazendo algum ensinamento Até estudos assim Às vezes Minis estudos assim Dentre os versículos Qual que é o que Você fala Mano Esse aqui de provérbios Tá no meu coração Ah Eu acho que é o clássico né São dois O temor do Senhor É o princípio A sabedoria É o temor do Senhor O princípio da sabedoria É Proverbios capítulo 1 E o 4 né De guardar o seu coração O temor do Senhor É o princípio da sabedoria Por quê? Tudo que a gente entende hoje Socialmente De coisa boa Veio da onde? Da Bíblia Esse princípio de amar o próximo Tava esperando eu responder Claro Pastor né Pastor Não Que vai que Tu tá Só perguntou Pra tu responder Aí eu respondo Quebra o time Não Tudo bem Não Mas tudo que acontece De bom na sociedade Hoje Essas pregações De amor ao próximo De solicitude Tudo Veio da onde? De Deus Porque nada Flui de bom em nós Vem de Deus Então até pra um ateu Pra ele ser Uma boa pessoa Ele vai ter que buscar Princípio aonde? Em Deus Sim Porque Deus é a fonte de tudo Que é bom Então o princípio Da verdadeira sabedoria Está aonde? Em conhecer a Deus Em nada mais O princípio Da verdadeira sabedoria Está em Deus Então eu acho isso incrível Porque Deus já estabelece o seguinte Você quer ser um ser humano legal? Você precisa de mim Você pode me odiar Mas você vai precisar de mim Você vai precisar dos meus ensinamentos Você pode ter raiva de mim Mas se você quiser procurar alguma coisa boa É em mim Que você vai achar Entendeu? É Fala bonito demais Tu está treinando em casa E o 4 Que é o guarda Sobre tudo que você deve guardar Guarda o seu coração É muito interessante Essa passagem Porque ele fala Sobre tudo que você deve guardar Guarda O teu coração Quem tem que guardar? Você Quem é responsável pela sua vida? Você Quem é responsável pelas suas emoções? Você Quem é responsável pelas expectativas que você gera? Você Então Quando a Bíblia também se refere ao coração Fala sede das emoções Em outras versões A gente pode ver Que também está relacionado Ao que eu entendo A mente Sede das emoções E tudo começa na mente Exatamente na mente Primeiro eu gero o que? Pensamento Depois eu gero o que? Emoções E as minhas emoções podem gerar o que? Ações Então O que eu tenho que guardar? Meu coração Minhas emoções Então eu tenho que guardar o que? Minha mente Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer Em Filipenses capítulo 4 Se eu não me engano Ele vai dizer Para você se encher com tudo que é puro De boa fama Nessas coisas que você tem que pensar Então se você Como você guarda o seu coração? Como você guarda a sua mente? Você guarda pensando nas coisas de Deus Nas coisas boas Sabe? Tendo bons Bons referenciais mentais Bons referenciais Emocionais Então você precisa guardar suas emoções Em Deus Em coisas boas Bons pensamentos Afastar os maus pensamentos Cuidado com as suas expectativas Porque é responsabilidade nossa Eu acho muito interessante que a Bíblia sempre Também nos faz participantes De todo o plano de Deus Então a gente também tem responsabilidade Então tipo assim Nós já estamos Ai Deus Guarda o meu coração A gente pode fazer essa oração Como um pedido Que Jesus fez Livra-nos do mal Mateus capítulo 6 A oração do Pai nosso Livra-nos do mal Como essa oração Nos livra do mal Senhor guarda o meu coração Mas o trabalho De pensar em coisas boas Em coisas do céu De manter o seu coração Sempre limpo Livre de mágoa Livre de ansiedade Livre de expectativa Que assim né Livre das expectativas Absurdas assim Então é nosso O trabalho de guardar é nosso Sim Caraca Carol Tu tá treinando os podcasts Tu tá treinada Caraca Eu sou assim Eu só sou da zoeira Não é pior que é mesmo Peraí que tá lendo Tá lendo Show Gostei Gostei hein Cara tá muito bonito Vocês não tem noção Tá top mesmo Não tem que ter uns cortes legais aí Pô se não tiver Não aqui tá dando aqui Não pô se não tiver uns cortes legais Nem marca não Aqui eu não aceito menos de um milhão não Tá Não tem que ter uns cortes legais aí É aqui Tá aí São minutos Vai É aqui Parte 2 Só pegar minha água Aqui só me deixa Desculpa Não pode pegar Eu tenho agonia do cara Pode passar Pode passar Pode passar normal Agora tipo assim Conversar Sai da sala Tiktok Pronto Já foi Seguinte Pra gente encaminhar já pro final Agora vamos chegar aqui no momento latada Momento latada O que que é? Os perrengues Os perrengues da vida né A gente que é músico A gente que tá na estrada Você passa por muita coisa Então Quem vier aqui tem que trazer um perrengue O que que você já passou Que você fala Mano isso aqui foi uma loucura Nem parece que foi verdade Tem coisa Inclusive com você Que eu já passei Que eu Eu só acredito Porque eu tenho gravado Testemunha Eu tenho gravado dele em blog Eu só acredito por causa disso Então Momento latada Qual foi a latada mais doida assim Que você fala Caraca essa aqui foi pesada A gente tava até comentando aqui né Antes Mas assim Teve aquela que eu já falei Em outro podcast Aquela do Do carnaval Que o carro furou o pneu duas vezes Duas vezes? Duas vezes velho Furou o pneu Furou o pneu No breu No breu A gente trocou Andou 5km O estepe furou Olhou pro lado Tinha um monte de boi Tinha boi Branco E só os olhinhos Os olhinhos brilhando A gente né O Rock Squad deu um infarto Eu acho que eu tenho vídeo Do dele vlog Dessa parte aí Pra vocês verem que realmente Mano Tem umas coisas que é Inacreditável Tinha assim Furou o pneu Aí tu fala Não Colocar o estepe Que aí vai Passou 10 minutinhos O estepe E nós? Não Horrível Não E detalhe A gente na estrada Tipo assim Não tinha sinal Não tinha sinal Mano Não tinha sinal na estrada Não Mas Não Mas agora lembrei De um perrengue chique Muito bom O perrengue chique De São Paulo Mano Que compraram Nossas passagens Meu Mano Mano Tipo assim Compraram a minha passagem Pra um aeroporto E compraram A sua do Rocks E a do Caio Pra outro aeroporto Alguém ia perder o voo De qualquer jeito Alguém ia perder o voo Todo mundo se lascar Todo mundo Não Ia dar treta De qualquer jeito Aí a gente chegou No aeroporto Que Ah nem sei Mas Que era o do nosso Que era o deles Mas que já estava atrasado Sim Já tinha perdido De vocês Aí tentou correr pro meu Perdi o meu Porque foi uma hora É uma hora de um aeroporto De São Paulo até o outro Aí a gente perdeu E aí A gente ficou A gente ficou A gente ficou com medo Assim De não voltar pra casa E o Caio Chega O Caio tava O Caio tava branco O olho já é baixa O outro já tava O Caio Gente Sério O Caio tava Mano Fui ver ali com a moça Cinco mil reais Pra gente voltar pra casa Caraca Você lembra Ai gente Marão Vê de ônibus De ônibus Quatro mil reais Você já tava vendo Pra voltar de ônibus E no outro dia Tinha Tinha que fazer A entrevista Tinha agenda A noite Tinha que fazer entrevista E ele tinha entrevista Na embaixada americana Mano A gente tava desesperado Porque ele não ia dar pra fazer Nada Mano Aí Deus Deus proveu Véi Deus proveu Lá Que aí Do nada Do nada A moça conseguiu Uma passagem Promoção E a gente voltou pra casa Por mil reais Graças a Deus A pastora A pastora ficou até com dó Da gente Ajudou Véi Mantei lá Meu Foi Foi Cara E Falando nisso Não Deixa eu contar outra E meu marido Ele fecha Ele fecha As administrações E tal Ele que fecha Porque eu já marquei Três agendas Num dia só Tu tá ligado Então ele cuida Dessa parte de logística Então ele é mais organizado Com datas Mano Teve uma vez Que ele Duas vezes Que ele marcou louvor Pra administrar louvor Beleza Louvor Beleza Chegou lá Não é louvor e palavra Ah esqueci de te avisar Aí lá vai eu Véi Tirar O banheiro Tirar aqui Que que eu vou pregar Todo mundo pensando Que a Carol tá com o cadaneiro Ela tá fazendo Ó Aquele que habita No esconderijo do altíssimo Mano Tive que fazer uma pregação Eu fiquei com tanta raiva Eu falei Véi Vou pregar hoje Mas engraçado É o que Que parece que quando é Essas freestyle Assim É Não sei Na minha cabeça Caraca Mano A Carol Pregou pra caraca Aí no final Não Era só Aí tu Cara Eu fui Era só Cantar Mas tinha que pregar Mas É Aquele lance Tá preparado Tipo assim Foi pego De surpresa Mas não Desprevenível Meu pai Ele sempre me ensinou Isso Ele falou Assim Ó Vocês são Filhos meus Quando vocês Foram Convidados Pra Cantar Alguma igreja E vocês foram Pegos de surpresa Fora da programação Não chega lá no microfone E fala que vocês foram Pegos de surpresa Não Porque crente tem que Estar sempre preparado Então mano Eu nunca cheguei Ai irmão Eu não sabia Mano Amém Me deu a oportunidade Bora Vambora Agora que eu vou arrancar O couro de vocês Então o crente tem que Estar sempre preparado Tem que ter uma palavra Qual louvor Que tá no seu coração Ai vou cantar um louvor Aqui e fui pego de surpresa Não varão Qual louvor que Deus Tá tocando teu coração A semana inteira Qual louvor dessa estação Você tem que ter relacionamento Com Deus Assim Então eu acho que assim Ninguém é pego Desprevenido Porque tem uma canção Pra cada estação Sabe Tem uma palavra Quem manda no seu coração Pra cada estação Então Amém E é isso Carol Então dentro disso Qual é a canção Dessa semana Que tá Que você falou Mano Essa daqui é a que Pode ser sua Pode ser Você falou Mano Agora Dessa aqui Não Eu tava falando do carro Inclusive A gente tava vindo no carro E o Caio Colocou a música Esqueci o nome da música Deserto Te adorar É o que Sustenta-me De pé Não vou perder A guerra Vamos lá amor E é isso gente A gente já tá chegando No final Do nosso podcast É um prazer ter a Carol E a Carol Ela é uma das poucas pessoas Que eu Eu sou de Eu não sou de ficar pedindo Muito conselho não Mas quando é Carol O que você acha disso aqui O que você acha daqui É uma pessoa que eu confio muito Eu sou muito feliz De ter a música Em sério Eu tô emotivo grávida Eu tô emotivo E é isso Então a gente tá finalizando O nosso podcast E eu queria que a Carol Desse aí Um conselho Pra os jovens Pra um jovem Que é novo convertido Cheguei na igreja Carol E aí E agora O que que eu Você como líder de jovem Como jovem também Né É E isso Eu sou assim Queima roupa Queima roupa Queima roupa Tu era só pra tu podcast Agora já tá Primeira coisa Você precisa encontrar Um grupo de conexão Você tá chegando Num ambiente novo Então as pessoas Também não te conhecem Então eu falo assim Olha eu cheguei Se mostre Se apresente E conecte Com alguém Fala assim Olha eu preciso me conectar Eu quero me conectar Fazer parte Porque uma das Uma das coisas que mais Motivam o jovem É a amizade Então você precisa escolher Bem as suas amizades Por isso assim Se conecte com o grupo Da igreja Porque eles vão te levar Pra Em nome de Jesus Tomara Que te leve Pra bons caminhos Te conecte A presença do Senhor Pra você Também Encontrar neles É Conselhos bons Igual você falou Conselhos bons Pra você se desconectar Do lado de fora Sabe Porque A gente tá até conversando Lá em casa Isso antes de vir Todos nós somos Influenciáveis A certo ponto Inclusive Tá no livro de provérbios Tava comentando isso Com o David De estar aqui Todos nós somos Influenciáveis Até certo ponto Decida quem vai te influenciar Qual o ambiente Que vai te influenciar O ambiente sempre vence Por isso Cuidado com o ambiente Que você tá entrando Se conecte com o ambiente De Deus Que te aproxima de Deus E é isso É isso Toque demais E é isso gente Esse foi O podcast Groove Online Eu acho que vai ser esse nome Eu tô falando É isso Deus abriu a sua vida De vocês Se você gostou Deixa o joinha A gente vai ter O canal de cortes Vai estar na descrição Aqui pra você acessar Ver os cortes Ali Os assuntos mais Picotados E é isso Deus abençoe a vida de vocês Um beijo pra você Deus abençoe Esposa maravilhosa Sim E bora que nós tem a agenda agorinha Agora a gente vai pra agenda Bora tocar Tchau Tchau gente Tchau 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 Tchau